Voltei! E vamos lá continuar falando sobre a oportunidade da TAPOE. Eu falei no outro vídeo sobre os ganhos da TAPOE e falei também sobre outras coisinhas, como você se cadastrar e falei sobre vitrine e VP. Hoje eu vou falar para você sobre o kit inicial da TAPOE. Esse kit inicial tem um vídeo no meu canal, que é o Cantinho da Jóia, se inscreve lá, hein? Que fala sobre o kit inicial e mostra o kit inicial. Esse kit inicial, ele é obrigatório? Eu preciso ter algum dinheiro para começar a trabalhar na TAPOE? Eu vou responder essa pergunta agora. Primeiro, o kit inicial, ele não é obrigatório. No entanto, ele é muito vantajoso para você que está iniciando o seu negócio. Como assim? Ao iniciar na TAPOE com um pedido de R$629, você pode pedir o seu kit inicial. Ah, mas tem que ser R$629 de uma única vez? Eu ter um pedido de R$629 naquela semana? Não! Você pode ter um pedido de R$315, mas um pedido de R$315, você consegue pedir o seu kit inicial. Então, eu tenho, na verdade, três semanas para passar pedido e conseguir totalizar um valor de R$629 para poder adquirir o meu kit. E o que tem nesse kit? Esse kit vem uma bolsa, vem um jeitôzinho, que é uma peça de freezer, vem uma Crystal Wave, que é uma peça de micro-ondas, vem uma caixa de sal e vem o milkshake, ok? Então, vem tudo isso, a bolsa, a revista, enfim, é um kit completo. E quanto que eu pago por esse kit? R$84,00 somente. Então, eu vendendo dois produtos que vêm no meu kit, eu já consigo tirar todo o valor dele, ok? E se eu não quiser vender, eu fico com ele para me demonstrar? É bom que eu tenha uma peça de freezer, uma peça de micro-ondas, uma peça de preparo, uma caixa para que eu possa estar mostrando para o meu cliente e ele consiga entender e ver a qualidade da Tapaware, ok? E aí, ao adquirir o kit inicial, você também começa a participar de um programa que é Integrando Novos Consultores. É um programa da Tapaware, onde você vai ter 12 semanas para poder passar pedidos, que não precisa ser consecutivas, tá? Eu posso passar um pedido agora, pular uma semana, passar na outra. Passando pedidos, né, que não precisa ser consecutivos, de R$315,00 dentro dessas 12 semanas, eu vou poder comprar uma peça Tapaware muito mais barata. No caso, no dia de hoje, né, no nosso kit, no nosso programa hoje, A primeira peça que você vai poder comprar por R$29,00 é a jarra, ok? Essa jarra custa R$100,00 e pouco. Então, se você comprar ela por R$29,00, você tem ela para demonstrar, ou então você pode vender ela e ganhar muito mais dinheiro, tá? Então, a gente passa pela jarra, depois, no próximo pedido de R$315,00, e você pode incluir a prática, que é o ralaborso da Tapaware, depois a múltipla e, por último, o nosso querido Turbo Chef. Isso mesmo, ao final do programa, você pode comprar o seu Turbo Chef por R$29,00. Então, como vocês estão vendo, o programa Integrando Consultores é muito vantajoso para quem está iniciando na Tapaware. É importante ter os produtos para demonstrar, porque muitos clientes querem sentir a qualidade do produto. A Tapaware é uma marca muito forte e a gente precisa demonstrar que a gente usa também os produtos. Então, você pode ficar com o produto para você ou pode vender. Fica a seu critério, ok? Então, o kit inicial, recapitulando, não é obrigatório, porém é muito vantajoso. Então, um beijo e até o próximo vídeo.